A Minha Mãe E eu sento, sento, sento com carinho Sento, sento, sento gostosinho Sento, sento, sento com carinho Sento, sento, sento gostosinho A Minha Mãe deixa a Minha Mãe Deixa a Minha Mãe Deixa a Minha Mãe Deixa ela, deixa eu quicar Deixa eu quicar Deixa eu quicar Deixa eu quicar Ela, deixa eu quicar Deixa eu quicar, deixa eu quicar, deixa eu quicar E o Kiko, Kiko, Kiko com carinho Kiko, Kiko, Kiko gostosinho Kiko, Kiko, Kiko com carinho Kiko, Kiko, Kiko da solinho Vingadora, anãozinha do Kika Agora eu vou ensinar a sentar e quicar, vai Eu vou sentar e quicar, sentar e quicar Vou sentar e quicar, vou sentar e quicar Vou sentar e quicar, sentar e quicar Deixa eu ir pra mim Vingadora Agora senta minha valência, vai Vai meu lindo, vai A minha mãe deixa, a minha mãe Deixa minha mãe Deixa a minha mãe Deixa ela, deixa eu sentar E deixa eu sentar Deixa eu sentar Deixa eu sentar Ela deixa eu sentar Deixa eu sentar E deixa eu sentar Deixa eu sentar E eu sento, sento, sento com carinho Sento, sento, sento gostosinho Sento, sento, sento com carinho Sento, sento, sento gostosinho A minha mãe deixa, a minha mãe deixa, a minha mãe deixa, ela deixa eu quicar Deixa eu quicar, deixa eu quicar Deixa eu quicar Kiko, Kiko, Kiko com carinho Kiko, Kiko, Kiko gostosinho Kiko, Kiko, Kiko com carinho Kiko, Kiko, Kiko tá só ali Meu violino do prazer